A galera, beleza? Nuzimaster aqui. Vamos continuar aí com o monofísico versus o especial. Já vai direto pra Claire. A única coisa aqui que não pode ter safadas no time, mas a gente não usa safadas. Eu vou testar uma mega nova aqui. Testar não, né? Eu sei que é forte, mas troquei a mega finalmente. Vamos ver se vai dar certo aqui que eu quero fazer no começo. Esse vagabundo aqui que gosta de botar stickweb. Coloca stickweb aí, então. Olha o otário. Coloca aí. Beleza. Explodiu, mano. Beleza. Esse aqui me mata? Não. Sucker ou play wolf? Porque eu tomo outspeed disso, não tomo? Vamos ver. Não sei se foi uma boa ideia. Tá bom. Take out, dobra a main speed. Não vai matar, né? Tá. Matou aqui. Ih, rapaz. Esse eu não dou dano. O que que eu boto aqui agora? Vai tu mesmo. De ice. Matou? Que desgraça, cara. É esse que tem levitate? Não, né? Sempre confundo qual que tem levitate. Bom, então eu não vou ficar sem PP. Já sei disso. Só ladle. Vai tu. Mostra teu poder de luta. Pra galera ver. Ó. Que demais, cara. Calma aí, paizão. O bicho aqui é uma brincadeira, tá? É uma brincadeirinha de leve. Ele tem strong jaw. O ataque base dele é um milhão. Depois eu mostro em batalha, mano. Ó, o bicho é poderoso, tá? O raio de água aqui, ó. O water raio. O bicho é poderoso. Não tem jeito. Tem os que ficam andando por aí, né? Não sei se eu quero alguma, né? Sinceramente. Talvez o... Xing... Xing pau aqui. O Lando, talvez. Vamos ver. Sinceramente, não lembro. Tô com o Lando no time aqui, que é um Pokémon bom. Não sei se vai ser levado pra liga. Vou pensar no time pra liga com cuidado. Máximo assim, ó. Vou dar um bastante tempo pra pensar no time agora. Acho que uns 5 minutos. 5 minutão. Ah, esse é o Magma Storm, beleza. Normalmente, eu passo 0 segundos pensando no time. Então, mas muito cuidado dessa vez. Tanquei, velho. Tá bom. Tem o Chomp. Quem que mata um Chompson? Ah, esse Punchson? Não vai tancar, né? Daí, né? Ou Exxon? Ah, vai se matar no Fogskin? Não. Perdeu muita vida. Se matar, não. Vamos ver se tu faz a boa. Se tu não matar uns Amazenta, tá banido do time. O cara é bom, mano. Tem jeito. O cara é bom. Diferenciado, tá? Poderoso. Poderoso. Ih, vai dar dano isso. Próximo golpe. Ah. Meu Deus, cara. Toma aí, ó. Toma ali também. Caí no bait. Toma ali. Caí no bait do Sword Dança, mano. A dança da... Dança do Espada. Dá uma pedrada nesse miserável aqui no começo, né? Tá bom também. Poderia. Dá uma pedrada nele. Tá bom. Morreu. Olha, cara. Que cara bobo. Morreu. Ah, tá... Tô preso. Vagabundo. Como é que eu mato aqui? Quem é que mata o Chomp? Morreu. Como é que mato o Chomp agora? Fire Dan Power. Iron Pole. Olha, mano. Que tempo gostoso. Toma ali. Quase. 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 Vai passar de boa isso aqui. Eu que não tô afim de trocar de Chi, mas... Vai ter que trocar. Sabe o que eu vou fazer, né? Sabe o que eu vou fazer, né? Você sabe o que vai acontecer com esse Charizard, né? Vai trocar. Não. Toma o Petra. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Morreu. Beleza. Vai tomar o Triple Exo. Ué? Acabou os Counter, verdadeiro? Acabou, né? Ah, tá no Sol, né? Clorofill. Clorofill. Mata. Morreu e morreu também. Lixo. Faz tempo. Mas nem... Eu juro que nem tinha lembrado desse Pokémon. Tem o Zé da Hora. Ah, não vale antes de ter aqui. Tá aqui, ó. Mas é um Pokémon rápido. Com um ataque físico alto. Só é... É bem frágil, né? Um Pokémon muito... Pra ver que o meu time aqui... Tirando esses vagabundos aqui. Que agora eu tirei o Povo de Ferro. É um time mais... Mais existente, assim, né? Dá uma olhada no time aqui. Vou pensar um pouco. O que eu falei? Pensar um pouco. Não muito. Não gosto de pensar muito, não. De... Que ele diminui a nossa velocidade, né? Mecânica extremamente chata pra caramba. Mas que eu não tenho muito problema em lidar. Se eu posso escolher o time, né? Porque... Eu sou o campeão da prioridade. Nossa. Canto. Mas esse bicho não toma dano, hein? Esse bicho aqui é poderoso. Vou mostrar os status dele. 312 de ataque. Ele é o que tem mais ataque do time inteiro. 335 de defesa. É o que tem mais defesa do... Praticamente do time inteiro. Tem o Melmetal aqui, né? Que é... Bagunceiro. Só que pensa assim, ó. 312 de ataque. O maior ataque do time. E o bicho tem Strong Jaws. 50% a mais de dano nas mordidas. Que é os dois stabs dele. Que ele é lutador e água. Então aqua fang e jail lock. Dá um dano... Saboroso. É isso. Tem muito... Tem mais o que falar, não. Nossa, o tanque... Eu tô sem Ice Shard aqui, mas... É. Tancou ainda. Tivesse de Ice Shard seria melhor. Vou botar. Hum... E agora... Perdemos. Nossa, nem metade. Nossa, que bicho chato, velho. Vagabundo. Canalha, mano. Vai ter Ice Beam, né? 100%. Ativou o competitive do bicho. Tomei burn. Mas dá pra passar. É só eu trocar meu time pra... Monoprioridade, né? Botar os Monoprioridade pra fora. E... Tamo feito. Vamos descobrir. Dá um jail louco. Com a Jefferson. Hum... Esse bicho me mata. 100%. É. Blood Moon. Mata pra nós, amigo. Não matou. Tá bom também. Hum... Não. Vai tu. Mata esse cara aí. Será que me mata? Não mata numa só, né? Não. Mas... Aí vem o Bunny, né? Bunnyzinho, seu amiguinho. Miserável, cara. Muito miserável, mesmo. Esse Charlson. E olha esse Charlson. Prioridade é comigo mesmo, mano. Tem jeito. Vou te deixar lento. Cortado pela metade da Speed. Sem problema. Pode tirar minha Speed inteira e embora. Faz diferença. Não muda nada na minha vida. Continuo igual os times. Daqui. Esse é poderoso. Pegar meu NT aqui, né? Cacho de banana. Desde que mudaram o time dela, eu não enfrentei o time de água. Sempre cai essa maldição de time de gelo. Que é o Sempão. De Focoseste. Betting God. Tadishoyce Skerf. Dreadnall. Melmetal. E o Godfire. Pulando. Eu ia usar o Polo de Ferro. O problema é que eu acho que a tipagem dele não é muito boa. Pra maioria das coisas que a gente vai enfrentar. Eu acho que o Fada vai ajudar bem mais. Pra alguns dragão vagabundo que tem. Então, acho que vamos com isso aqui mesmo. E seja o que Arceus quiser. Vamos ver aqui que a gente já tomou Intimidate. Mas eu acho que isso aqui é o suficiente. E um Close com o Batman. Vamos ver. Tancou, né? Miserável, né? Miserável mesmo. Miserável. Hum. Será que é o Speed Tie? Nossa. É que o Lando é inútil nessa luta. Completamente inútil. Vai tomar Counter. Que demais, né? Coisa boa. Adoro tomar Counter. Tocado. Fechou meu ataque, mano. Isso aqui. Maluco. Mala do inferno. Vagabundo. Vagabundo. Me dá um dano decente. Tá bom. Hum. Cara, tá muito feio isso aqui. É. Meu time tá muito ruim contra a primeira luta. Forte. Vamo lá. Morreu. Morreu também. E vem agora. Sacred Double Iron Bash. Tô vivo. Não sei como que essa praga tá vivo também, né? Desgraça, mano. Então. Ah, cadê? Sacred com Close. Close, né? Spirit Break não, né? Close Fomate. Chuta vivo, mano. Anália. E agora? Será que eu tento matar isso aqui? Acho que sim, né? Vai dar um Blizzard. Vamo fazer. Já o Lock. Lari. Vamo lá. Vamo ver. Notou. Nada que eu faça aqui dá dano. Ai, que demais. Achei fácil. Pô, se eu ganhei essa luta aqui, que eu acho que era que meu time tava mais avacalhado. Acho que o resto vai ser tranquilo. Vamo ver. Se bem que essa primeira aqui também, aqui também não é muito... Não tá muito bom, não. Vamo brincar com o meu metal. Ele do Inferno Ape gripado. Tancado com sucesso. Morreu. Esse bicho aí, né? Eu tanco. Tanco nada. Não mata isso aqui, né? O que ele faz? Ele vai buffar uma vez? Se já bate direto? Podia ter usado o Burning Book Walk. Mas não sabia que ele batia direto. Calm Mind. Um Blastico. Bom, se usou Calm Mind não é... Não é Skaf. Acho que o cara vai me counterar, mas... O cara não cansa de counterar, velho. Incrível isso. Ah, eu tô com o Sucker só. Canalhas. Canalhas. Eu tirei. Routshop. Coloquei o Sucker. Acho que vou ter que estar com o Sucker aqui igual. Eu tiro. Será que eu disse Ward? Acho que eu sei que o Sucker aqui não... Não serve pra nada. Quer ver que não vai vir o mesmo time agora? Tá vendo? Tancado igual. Blast, né? Ah, podia ter dado um... Como é que esse bicho me deu o Speed agora, velho? Olha! Tá me roubando. Tá me roubando um pouco. Roubando a Little. Ó, do Charlson. Burning Book Walk. Ué. Tá bom então, né? Só pra roubar assim. Nossa Senhora, cara. Que que é isso? Um Blast é mais forte mesmo. Mesmo o Special não sendo tão alto. Só porque o golpe dá mais dano. O Spirit Break é meio... Meio cansado. Por que não tá pegando isso aqui? Por que ele tá batendo? Ah, por causa do terreno, né? Certo. Terreno avacalhado. Toma aí então. Fazer graça? Toma aí. Matar no Fire, né? Confia que tá certo. Pode confiar. Deixa eu usar Calm My Mar de... Ah, tu não fez isso, cara. Calma aí. Receba. Calma aí, paizão. Calma aí, cara. Ah, o cara cri... Esse bicho tá me dando outspeed, velho. Que que tá acontecendo com esse bicho, cara? Vai fora, desgraça de bicho. Só me daqui. Olha, mano. O Baleira. Some. Some. Esse cara me mata 100%. É muito forte. Ah, o Close Combat dele é... Diferenciado. Diferenciado. Chato, mano. Agabundo. Mata tu aqui, vamos ver. E tu aqui. Isso. Calma. Calma aí. Aluqueceu. Calma aí, paizão. Tá maluco? Esse bicho me dá outspeed, né? Ih, não tem como bater aqui. Ih, meteu o Close. Close e Combat. Também tenho. Calma aí. Achei fácil. Lixo. Lixo. Agora vem aquela luta maravilhosa, rapaziada. Aquela luta deliciosa de dar água na boca. Nem mexi em nada, mano. Deveria, mas não mexi. O cara trancou um do Byron Bash, velho. O Key Up. Ih, acabou. Acabou. Muito chatão. Por que esse Tough Rock ia atrapalhar? Alguém? Acho que não. Esse aqui que tá de 7. Não, tu não morre? Nossa, cara. Estancou o bagulho. Muito criminoso, cara. Olha que bicho avacalhado, mano. Sai fora, cara. Mentiroso, mano. Vagabundo. Canalha, covarde. Fala fralho. Miserável. Morreu? Tô de Choice Band. Não tinha tirado o Band. Tu dá o Speed nisso? Opa. Perceba. Por que que mata esse bicho, mano? Ninguém. Olha. O dano desse cara, velho. Sai fora. Ó. Tomou Flinkston. É agora. É agora, hein, rapaziada. Vai de berço. Esse time date. Avacalha é demais, mano. O Spirit Break não mata aqui, né? Tô criminoso, mano. Criminoso. Criminoso. Pouco dano, graças a Deus. E agora? Sai fora, cara. Sai daqui, meu. Sai fora. Aí tu brincou comigo, né? Ih, rapaz. Fácil. Ih, rapaz. Nem graça. Nem deu graça. Como é que faz agora pro bicho não setar delícia aqui? Não faz? Fecha. Bate duas vezes ainda pra botar dois Tox Debreze. Isso. Olha que delícia. É meu Metal. Cabe com eles. Toma ali, toma ali. Que bom. Ele vai voltar? Coisa boa, mano. Muito bom, gostei. Não matou, né, mano? É um miserável. Um canalha. Salafrário, mano. Covarde. Morreu? O que você faz? Julgamento. Tancado? Eu vou morrer ainda por essa porcaria. Gostaram da estratégia? Fazer o bicho colocar um milhão de... Não tem como o bicho não avacalhar aqui, né? Jogou muito agora, hein? Eu gostei. Dá um dragão acente pra nós. Dá pra fazer um negócio aqui. Que coisa boa, mano. Delícia. Vai trocar, né? Não. Vamos daqui. Ele tanca totalmente de boa. Tomar um já o maluco. Aí trollou, mano. Faz isso não. Nunca mais faça isso. Na sua vida. Tá maluco? Também sei o que fazer, quer ver? Também sei, ó. Toma, toma. Flare Blitzen. Toma. Morreu. E... Acabou. Fácil. Eu achei fácil. Bora pra próxima. Temos aqui... Não lembro do time de fogo. Acho que é o time do Charizard, né? Eu plantei. Mas não lembro qual é o time de fogo. Mateu o... Graudo. Tá, mateu o Graudo. Um Blasticus. Vai tomar um... Double Iron Bash, mas... Ih, morreu. Fé. Flitzen. Dá pra usar golpe de água nisso? Não, né? Por que não? Tem por que usar golpe de água nisso? Ih, cara. Ih, cara. Tá maluco? Tá bom. Eu não sei se dá outspeed nesse bicho. Esse bicho é... Diferenciado, né? Ah. Bicho é... Um pouco bagunceiro na velocidade. Canalha, mano. Olha. Ternatus... É uma maravilha. Com certeza é um dos pokémons já feitos. Canalha, velho. Um de novo. Receba. Quem que tanca aqui? Tem que usar um monte de... Boa. Será que tu mata agora? Oh, faz essa pra nós. Mata aí. Pra nós. Isso. Oh. Que bela troca. Trocou só o que saber. Tem que ser um speed, eu acho, só, né? Trocou só o que saber. Não matou? Morreu. Que lixo, cara. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou tudo o que saber. Tudo mais um pouco. Achei fácil o físico. Totalmente easy. Nem a Agatha deu trabalho. Pra você ver como foi fácil. E é isso por físico. Agora vamos lá pro especial. Que vai demorar umas 5 horas pra zerar. Por aí. E a gente vai enfrentar a Clerma. Eu não sei como é que eu paro esse Chucky. Eu nem sei se tem como. Acho que a única coisa que causa a frente é Dark Pulse. E o outro aquele. O famoso golpe aquele. Nossa, ele botou os dois, mano. Eu posso matar esse cara. Vai morrer. Tem jeito. É só botar aqui, ó. Metal Burst. Matando dois com um. Tá bom. Aqui. Toma ali. Isso aí. E agora? Eu não vou dar o speed, né? Esse bicho é muito rápido. Tanquei. Nossa, não matou. Credo, cara. Tu tá maluco. Vai, navigating globe. Miserável. Esse aqui tá de Scarf. Nossa, tu deu Dragon Dance. cara, povarde mesmo, nossa senhora, pelo amor de deus, ai cara, vou ter que ficar com esse stick webman, que é o maldito, não sei se vai botar ele pra dormir e matar no rex, pra ele não passar setup, olha, um, ah, precisa de titrus barrysons, titrus barrysons, um rexon, precisa de quantos, é muito turno rapaziada, é a corda na hora, olha, esperava, cara, pô, tá proibido ficar dormindo, mano, que desgraça é essa, cara, ó, jogou o fino, buffou, buffou gostoso agora, hein, morreu, 7wap wave, tá, mata, mata pra nós, isso, vai godengo, ô, vocês sabem que não era pra ter funcionado, né, sabem disso, né, tá, o cara fez, mano, fez a dele, ô, maldição, né, mano, maldição, ala buffou, hum, vou atancar, ok, tá bom, toma aí, vou com o Avison, tu mata isso, né, certo, é só acertando, hum, rapaz, nossa, mais um dragão dense, velho, aí me ferrou, nossa, tá maluco, já tem stick web e os caras ficam soltando dragão dense ainda, mano, vai apelar assim no inferno, você vê que quer bufar, hum, agora quem que é bom pra matar esse cara, mata com o meu mesmo, sim, isso, isso aí, e agora, quem que mata isso, não, não fez isso, velho, engraçado, cara, maldito, mata pra nós, deixa eu me dar o alto speed, ah, mandei o errado, é o Aron, Juby, Juby, que tá de, faz esquerda, tá bom, então, morreu, boa, morreu, não vale a pena trocar, eu acho, o cara errou, velho, com o Wave, mata pra nós, ou erra, 2, 3, só com o best seguido, você também, calhado, dá tanto trabalho, não é possível, especial, ajuda aí pra nós, bate isso, morreu, isso, mata esse cara aí, acerta aí, acerta aí pra nós, só coisa boa, coisa boa, coisa boa, tô com uns caras diferenciados no time aqui, rapaziada, o que que dá o alto speed nisso, vai tudo mesmo, tá de White Herb, ah, tô com a Magerna, putz, com a Magerna, tem muito que eu posso fazer aqui, tô meio uau, chatão, mano, chatão, insuportável, cara, o cara tirou meu item, velho, miserável, canalha, vagabundo, miserável, cara, o cara vai dar 5.000 Dragon Dance, ai, que delícia, na verdade, eu não posso deixar ele colocar Stuff Rock aqui, é, porque daí, eu tava vivo lá, ele tava usando aqueles Dragon Dance, sem parar, por causa do Sturge, se não fosse o Sturge, nossa, mano, esse aqui, ó, o Knock Off dá muito dano, velho, que desgraça, que que é isso, aí também, Stuff Rock, é, o Stuff Rock, o único jeito de matar aqui, é se baixar a defesa especial, quem que eu tava usando pra matar esse cara aqui, morreu, tá bom, bota um Gazer, e agora, mano, o que ele vai fazer, vai, hum, 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 ah, se tivesse de Sturge, mano, tá dado bom, isso, 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 agora vai, perceba, receba, receba a informação, perceba, cabe com ele, na, tô louco, canalha, mano, miserável, muito canalha, mesmo, amigo, 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 perra, mano, por que que é tão difícil, cara, fazer qualquer coisa que esse time, é o, o, o Chaco, o Stick Web e o Stealth Rock, que avacalha muito forte a luta, foi só não botar o Stealth Rock, só, uma das coisas, ficou mais fácil a luta, imagina se eu conseguisse fazer sem ele não colocar nada, aqui eu vou ver o que que eu vou capturar aqui, não sei que time que eu vou levar ainda, mas, uns, cara, sinistro aqui, capturados, pensando, mas acho que a Fluttermann vai sim, que é um Pokémon aquele, diferenciado, de resto, eu não sei ainda, o jeito aqui é atravessar a parede, rapaziada, tem, não tem jeito, ó, por que, hahaha, agora sim, rapaziada, agora vamos, vai ficar bom, montar um time brabo, vamos ver como vai ser mais fácil, com o físico, pode ter certeza, é um absurdo, e lá vamos nós, hein, rapaziada, tá, e que homem de volta, vocês tanto queriam, só, só esqueceu do dano, o dano ele deixou em casa, mas, tá bom, ah, tô de Specs, né, por isso que trocou pra cá, tá, faz sentido, espero que tá me dando stall, canalha, canalha, pra cá, miserável, muito covarde mesmo, vagabundo, e não foi efetivo, como é que funciona esse, eu sei que essa habilidade aqui é tipo um, contar com a vida cheia existe, é tipo um, que esse nome, tipo um multiscale, mas será que ele troca pra, ele troca pra uma atipagem que resiste, porque eles tão tão efetivo ali, será que é assim que funciona? O cara é 10% de chance de erro, tem que, não dá pra jogar de Specs, porque a máquina, ela rouba demais, de Specs, também é no Facade, ainda antes, né, pô, não acertei uma vez esse golpe, mano, só pra, só pra ver assim, como é que é, ó, né, só ver o que que o golpe faz, ó, caraca, não é possível, 10% de chance, mano, de errar, cara, não acerta um, mano, vagabundo, cara, miserável, canalha, não é possível, cara, quer me dar stall, velho, olha, até mataria aqui, certo, pra nós, certo, ele fez uma, pra nós ver, ele fez uma, ele vai matar, ele vai matar, ele não matou, E aí, se ferrar, mano, o desgraçado, cara, o cara deixou o dano, treinando em casa, esse canalha, mano, vagabundo, mano, miserável, até então, vai se ferrar também, vai, vai, Mano, é Hydro Pump e Blizzard, o cara não tá tanto, tá de Life Orb, mano, canalha, mano, não é possível esse cara, mano, tá de má vontade, mano, o time não tá ruim, mano, na verdade, eu diria que o time tá forte isso aqui, né, falta um Close Combat ali, um, um negocinho ali, um Sucker Punchzinho, eu quero ver agora, que esse miserável aqui, que precisa de golpe de prioridade, o que que eu faço aqui, perdemos, acabou, acabou o desafio, rapaz, é aqui que acabou, o cara vai me dar um, uma cabeçada aqui, lá, ele, vai me matar, o que eu faço aqui, mano, aí, ó, Nossa! Nossa! Vai, é a tua chance! Boa! Que cara bom! Eu já vi isso aqui acontecendo antes, lá no ginásio do Brock, vai acertar! Nossa! Foi de be... Maldito Empolião! Ih, o Rumba vai solar isso aqui, tá vendo? Não vai não! Nossa! Meu Deus! O bicho tá vivo, cara! Que bicho miserável é esse, velho! Amaldiçoado! Amaldiçoado, cara! Não é possível! Ooooooooh! Maga! Não! Mas tá mais tanque o time, acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, vamos ver! Ó! Tá! Tomou uma sugada! Ah, eu vou usar várias... Mente calma aqui! O cara aí precisa acertar pelo menos um Thunder, né mano? Eu dou um outro Thunderclapson depois! Só um, só pra nós ver só como é que isso funciona! Ó! Troca pra cá! Isso! Isso! Isso, cara! Isso, cara! Isso, cara! Bom! Agora o Bolota vem aqui! Vapo! Receba! Receba! Vagabundo! Você é um vagabundo! Ó! Toma! Toma ali! Tomou uma sugada da baleia! Toma ali! Vai bater direto, né? Bati então! Tário! Ô! Tário! Time lento! É comigo mesmo! Falei, mano! Até com o especial, mano! Time lento! É comigo mesmo! Aí ó! Rapaz! Aqui ó! Sturge! Coisas aqui! Isso aqui! Eu sou especialista, mano! Pode ser especial! Pode ser físico! Pode ser mono waifu! Monobola! Mono... PLT! Mono... Eu vou lá e monto o time, mano! Time totalmente avacalhado! Lento! Pra caramba! Vou ter que pegar aqui meu time de novo! O pior é que eu não achei uma mega melhor que a do Alacar! O bicho é muito bruto em questão de status, mano! O status base dele é diferenciado, né mano! Até 150 de speed é... É uma brincadeira, mano! Ele dá outspeed no... No Zacian! No Zacian é um caldo! Acho que ele é o mais rápido! No Pokémon mais rápido que o cara pode usar, hein! Não tem jeito, né mano! Não tem jeito! O que eu vou levar, mano? Eu tô achando que eu vou sofrer com esse time! Vai vir o time de água, quer ver? Vai se ferrar, mano! De gelo! Toda hora, mano! Meu time é fraco contra gelo de novo, mano! Fraco não! Duas fraquezas aqui, mas... 4x e... 2x aqui... Não tem ninguém que seja realmente forte contra gelo aqui! Ah! Ah cara! Que desgraça, mano! Que desgraça, mano! Que desgraça, né? Que desgraça! Tem que torcer pro Grenildo... Matar! O Grenildo tem que matar aqui... O Lando Ouro! E tu vai ter que matar... Ó! Mata aqui o Lando! E tu dá um Fox Blessions! No Glacions! Acabou! Nossa! Que dano é esse! Foi de berço! Boa! Agora sim! Tá! Tu dá o Speed em geral aqui, mano! Faz a boa! Faz a boa pra nós! Posso dar um Desert Glim, né? Pra ajudar no dano! Ué! Tá! Morreu! Boa! 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 Blizzard aqui! Porque o Blizzard não erra, né? Nesse... Nesse coisa! Pelo menos ele não vai errar o Blizzard! Mais um Desert Glim! Desert Glim! E Blizzard! Morreu? Nem deu dano! Tá! Mas essa dupla fez bastante coisa! De morrer! O que me preocupa... Essa Tapu Finney aí que buffou bastante! O Thunder Clepsons não vai tirar nada dela! Ah! Buffou mais ainda! Zero de dano! Tá! Esse morreu! Nossa! Nossa! Ah! Eu tenho os Loot Bomb! Ih! Rapaz! Tu vai ir de berço! Morreu! Não! Ah! Errou! De primeira! Primeira, rapaz! De primas! Não! Não dá pra começar com esse aqui! Esse aqui é pro... É pro Zacian e os... Zero Robacenta! O problema é que os cara tem SESH no primeiro aqui! Que é complicado! Os cara são covardes! Eu! Toma o Speed pro caramba! Rápido! 148 de... Velocidade! Pouca coisa! Não dá o Speed nesse bicho, né? Não! Enferrando! Não! Thunder! Boa! Tá morto! Hehehe! Boa! Hehehe! E... Tá morto! Easy! Duas de primeira! Confia, mano! Falei que ia montar o time brabo! Falei pra vocês, mano! Ah! O Nozio não vai conseguir! Não sabe jogar de especial! Sabe o que, mano? Você jogar de tudo! Você jogar de tudo! Vai ferrou! Agora ferrou! Agora ferrou-se! Foxhast aqui, eu acho! O problema é que eu acho que o Grenildo não mata! Acho que nem de Specs! Ah! Não dá pra bater com o Atos Shuriken! Errou! Errou de mesmo! Let's fight! Esperado, velho! Melt Speed ainda, cara! Desgraçado, mano! Tancado! Lixo! Acabou! Tô de... Ah! Ele... Ele ataca esse... Vagabundo! Pô! Não setou... Não setou... Esse Top of Rock pra mim já ajuda bastante! Tem que matar isso numa boa... Tu! Ah! Não bota pra dormir, mano! Dá pra usar a prioridade nesse bicho! Bom! Ele não buffou! Pelo menos isso! Não usou o... Celebrator! Pô! Tu mata esse cara, mano! Vai ser que tu mata! Tirou só metade! Talvez não mate não! Morre aí! Beleza! Tem que esperar o Thunder acertar, velho! Esse Dark Hole é um golpe... Certezão dos golpes já feitos! Aí! Ela vai tancar! Tanca o Shadow Ball! Sério? Que tu me dá Autospeed mesmo! Nossa! Mesmo comigo de Scarf! Tu me dá Autospeed! É Speed Tile! Ela tá de Protossíntese! Daí buffa a Speed dela! É isso! Pô! Daí complica, mano! Aí me ferra! Desgraça! É! Muita coisa na sorte aqui! Olha aí! Tem que... Tem que torcer pro Thunder acertar! Aí tem que torcer pro... Pro cara não me colocar pra dormir! Com a porcaria do coisa! Vou tirar um bagulho de sorte! Que é o... Deu não dormir! Mas se eu tirar o... Thunder... Não vai matar num Thunderbolt e num... Um Thunderbolt e num Thunderclap sem o item! Ele não vai matar! Ó! Acordou! Acho que Thunderbolt e... Thunderclap não mata! Acho não! Não mata não! Beleza! Vamos ver o Thunderbolt! Deixa eu ver! É! Ah! Capundo, velho! Olha esse cara jogando, mano! Red Speed, cara! Miserável, velho! Ah! Vai ter Red Speed agora, né? Tch! Nossa! Neste plot, velho! Se eu colocar um Assalte Vest em ti, tu faz bem mais coisa aqui, né? Porque já... Já deu pra notar que os cara tão tendo trabalho pra te levar já, o Roomba! Acho que o Roomba vai ser a salvação aqui mesmo! Eu já lembro de ter usado ele uma vez aqui, ele foi muito bom nessa luta! Só que... Não dá pra querer que o bicho leve todo mundo, né? Depende de Dark Pulse? Eu acho que tá prende de Dark Pulse! Só esse golpe aqui que não tá legal! É! Fica faltando matar por pouco! Por pouco! Ah! Pegou o Surf Rock? Nem vi! Meio que nem maluco! Quer acertar o Thunderbolt mesmo! Quer acertar o Thunder, quer dizer! Tem que aqui eu pego a transformação, né? Olha o cara tanca o negócio, mano! Que maluco! Canalha, velho! Canalha! Tancou! Mano, ataca primeiro! Pelo amor de Deus! Não é pra ser! Que que é o melhor aqui? É de Power mesmo! Ah! O bicho tá de Psyshock! Nossa, cara! Tudo calculado! Tu sabia que ia ficar vivo! Achei fácil! Próximo! Não! Tu vai ganhar o teu Life Orb de volta, hein! Miserável! Canalha! Tomei teu Life Orb de volta! E tu... Tu vai de Specs! Por enquanto tá mais fácil, tá? Especial! Tem mesmo! Não... Sem... Sem... Sem brincadeira! Tá absurdo! Físico foi fácil! Mas esse aqui tá mais fácil ainda! Vamo ali! Tati com o golpe errado sem querer! Cliquei aqui que nem maluco! Peço perdão pelo vacilo! Ahn... Vai! Vou mandar aqui o posto mesmo! Deu Flinkstone! Não! Pô, grande! Esse é um dos bichos mais chatos que tinha que ir pra matar aqui! Eu não vou arriscar errar essa porcaria aqui! Sério? Hummm... Os tanques aqui de boa! O bicho de tanque é mais de boa ainda! Vamos dar o speed aqui, né? Blast... Ah! Tem esse cara! Shhh! Nossa! Calma aí! Vou perder! Porque eu tinha que ter quebrado o Sesh! O Sesh não! Muitoscape! Eu não queria ganhar assim também! Muita sorte! Não gosto de ganhar por tanta sorte sim não! Que a estratégia funcione! A não ser quando eu to trancado na luta, né? Quando eu to trancado na luta por... Um tempão! Ganhar com sorte aí também eu não ligo! Mas... Primeira tentativa ganhar na sorte é sacanagem! Acerta pra nós aí! Acerta pra nós ver como é que é! Isso! O cara não consegue acertar, mano! É um miserável! Maldito, velho! Maldito! Gritou! Ai! Que delícia! Shadow boy! Que dano gostoso! Gritou de novo! Acho que vai me dar o autospeed, né? Tô! Dar aqui pulso! Toma ali! Que isso, cara! Calma aí, paizão! Esse de algo aí é imoral, velho! É difícil de levar ele com... Com especial também! Ele toma menos dano pra... Super efetivo! O Lando... O Lando... O Lando também causa um dano... Um dano bagunceiro, tá? Bagunça damage se chama! Ah! Ele tem extremo speedersons! Miserável! Vagabundo! Canalha! Covarde! Ser um covarde! Acertou! Aqui que faz falta o meu gank shot, né? Normalmente eu uso gank shot no grenildo! Que faz falta, né? Vamos ali! Sério que esse cara me dá o speed assim, desse jeito assim! Canalhas! Entendeu? Não, cara! Paca! Calma ali! Toma! Toma! Quase, hein! Transformado! Tá! Vou ter que meter o Shadow Ball! Tava afim de Shadow Ball! Olha que bicho... Vagabundo, cara! Wander Clefson! Easy! Fácil! Eu achei fácil! Só que não foi difícil nessa luta! Tava óbvio que eu conseguia ganhar com esse time, só tava... Precisava dar certo as coisas! Agora aqui... Começa de... Grau Doom! É o Grau Doom, né? Não dá pra usar golpe de... De água aqui, né? Não é isso? Que é o... 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 Golpe de Watterson! Vambora! Vamo ver! Olha aqui, ó! Eu acho que se esse golpe pega, mata! É o... O negócio dá muito dano! ... Deve ter chance de errar! Não é possível cara, certo aí pra nós ver Isso, muito forte Muito forte Você sabe né, porque esse bicho tá tendo dano Shareforce, 30% a mais de dano Life Orb, 30% a mais de dano Mais o Stab Então vai de 100, 60 mais 110 Com 1%, o golpe tem 100 de dano Sobe 5, escorrega Escorrega 15 Mais 100% É isso aí Tá aí a matemática do golpe Entenderam? Nossa, abaixou meu Specil ainda Meu Deus do céu Meu Deus cara Tomei Sweeperson Sweeper Do Shernes Análise Para de errar Mano, deve matar a Nurt Power Não é possível que o Nurt Power também não mate Mas eu... Cara, é 10% de chance de errar Mano, já errei 4 vezes o golpe Olha, 5 Eu vou ficar usando até Não é possível isso Se o golpe tem 1% de chance de errar Eu consigo errar Sai fora Desgraça Desgraça Flash Cannon Foi um crítico Eu tomei um crítico do bicho É possível Só me dá aqui De Ground Vai, amigão Nossa Não tanca Não sei nenhum Ih, rapaz Ih, rapaz Receba a inteligência Toma Lixo Achei fácil Não foi difícil a liga com o especial Diria que foi Bem fácil Vocês viram o tempo de jogo? O físico tinha 11 horas ali Tem 16 e pouco Ah, é isso aí, rapaz Espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido alguma coisa Tenham dado risada Deixa o like aí Para ver mais coisa Se não quiser deixar o like também Não deixa Isso aí Vamos junto e até a próxima Valeu Falou Amém Amém Amém